Uma dupla foi presa com a caminhonete de tomada de assalto na cidade de Rolândia. Um dos detidos era foragido, mas na casa do menor que estava junto com esse maior de idade, a polícia localizou outro foragido também. A caminhonete frontier roubada em Rolândia foi recuperada próximo ao pedágio. O acusado do roubo é Fabiano Mozocato, de 21 anos, que foi detido com um adolescente de 15 anos. Eles estavam com essa pistola de brinquedo, usada para render a vítima. Estávamos em patrulhamento ali pela Vila Oliveira, quando recebemos informação via Copom sobre o assalto que teria sido efetuado por dois indivíduos armados. Aí saímos do patrulhamento pela BR-369, momento em que avistamos o veículo ali já na BR-369, sentido ao pedágio. Momento esse que efetuamos a abordagem dos mesmos ali, e no veículo foi encontrado um menor, um maior, e aí também junto com eles um simulacro de uma pistola Glock. O carro foi roubado da vítima em uma chácara de Rolândia, mas eles já estavam negociando há dias através de um perfil falso de redes sociais e também pelo telefone. Fabiano é foragido da cadeia de Cambé e já tem diversas passagens por roubo, porte legal de arma, entre outros crimes. Desde que fugiu, ele estava escondido na casa do menor. Essa caminheta estava encomendada já? Não, só estava tentando ir embora, senhor. Embora para onde? Estava querendo ir embora, só sair daqui, eu sou forazido, eu estava tentando ir embora, só, senhor. Você estava cumprindo pena pelo quê? É, porte, assalto. Tem diversas passagens já? Tem, senhor. Agora, nessa situação de hoje, você estava com um simulacro, é isso? Sim, senhor. E não tem jeito de sair dessa vida, não? Levar uma vida decente, rapaz, sair do crime? Eu ia sair, senhor. Você tem quanto tempo ainda para tirar de pena? Uns 40 anos, senhor. Então, a tua lista de crimes é muito grande. Está com quantos anos? 21. Na casa do adolescente, os policiais ainda encontraram Caio Henrique Polito, de 19 anos, que também é foragido da cadeia de Cambé. Dado o fato aí, a gente deslocou aí na residência do menor, e na residência do menor aí, a gente encontrou um foragido de Cambé também. Esse menor, inclusive, vocês já haviam detido ele há algum tempo com uma pistola 9mm? Recentemente, a gente pegou uma pistola 9mm aí e um colete também na residência dele, através de denúncia anônima aí. E é um menor já conhecido, já tem diversas passagens pela polícia aí, e vai ser mais uma aí com a poletá. Então, esse menor, ele estava ocultando os dois foragidos da cadeia de Cambé, sendo que um deles, que é o Fabiano, que participou desse crime do roubo junto com ele da caminhonete. O menor aí, ele estava guardando na sua casa aí os dois foragidos da cadeia de Cambé, e aí, junto aí a situação aí, os caras estavam cometendo crimes também. Caio disse que, apesar de estar foragido, não participou do roubo da caminhonete. Está tranquilo dentro de casa, estava até tomando banho, daí tentei mentir, porque para mim não fui voltar para um lugar daquele lá, né? Mas daí os policiais descobriram aí... A cadeia é ruim, né, cara? Não é ruim, senhor, mas eu não estou envolvido em nada de errado, não. Realmente, pelo que foi dito lá, nesse roubo ele não participou mesmo, não. Mas tem uma pendência aí, né, que estava preso em Cambé. Estava preso em Cambé, fugiu. Agora, se ele fosse receber algum benefício agora recente, daqui para alguns dias, ele não vai receber mais, por conta dessa punição que ele vai receber pela fogo de Cambé. Parabéns aos policiais militares de Rolândia, hein? Parabéns aos meninos. Não conheci os dois policiais de Rolândia que apareceram nessa matéria, mas parabéns. Servição, realmente, de toda a equipe aí retirando esses três bandidos de circulação. Parabéns aos meninos.